Juvenal ou Repoca. Uma quadrilha especializada em estourar caixas eletrônicos no Piauí invadiu a cidade de Pimenteiras, a aproximadamente 350 quilômetros ao sul da capital, na região valenciana, e promoveram terror. Os quatro homens estavam armados, eles renderam pessoas e aí foram para a agência. Segundo informações, é a terceira vez que a agência é explodida. Esse senhor é de Pimenteiras. Mas foram momentos de terror. O senhor me dizia que um micro-ônibus que viaja a Pimenteiras para a Teresina estava saindo por volta de uma hora da madrugada. Eles renderam o motorista, o cobrador e mais dez passageiros e forçaram a entrar na agência bancária. Foi por volta de uma hora para duas horas da manhã. O micro-ônibus que o senhor Roberto conduz de Pimenteiras à Teresina, eles renderam seis clientes que vinham para a Teresina. E eles pegaram o motorista e o pedofilo e colocaram para dentro do banco. E os passageiros? E os passageiros também, tudo para dentro. Como reféns? Como reféns. Mas a primeira explosão foi fraca. Aí eles colocaram os seis reféns para fora, tudinho, aí rebentaram e colocaram os seis para dentro de novo, como reféns. Foi na hora que os três policiais de Valência chegaram, que aí eles viram que era um assalto lá no Bradesco. Aí os bandidos mandaram os três policiais afastarem. Foi na hora que eles se afastaram, por trás do mercado, entendeu? Houve troca de tiros? Houve. Teve um dos bandidos que atirou em frente à Câmara Municipal, que é onde fica de frente o Bradesco. Na segunda explosão eles conseguiram o êxito e levaram o dinheiro? Não, parece que não levaram o dinheiro não, que tinha só o caixa eletrônico da frente. Depois liberaram o motorista e os passageiros? Aí eles pegaram o Roberto como motorista do micro-ônibus, levaram para o interior, chama Morro do Agresto, e onde o condutor ia numa moto como reféns, na Garupa, e lá eles deixaram o micro-ônibus e mandaram o micro-ônibus voltar e eles seguiram na estrada do Parambu. Quer dizer, não é a primeira vez lá nessa agência? Não é a primeira vez. É a terceira ou é a quarta vez, só no Bradesco. O senhor Teixeira, morador de Pimenteiras, portanto, viu lá toda a movimentação dos homens invadindo a cidade, mantendo reféns, passageiros, motorista, cobrador de um micro-ônibus que faz linha para a Teresina e a população está assustada. A polícia está tentando localizar esses homens que invadiram a cidade fortemente armados em motos e veículos e também acabaram levando o dinheiro lá da agência bancária. Duas explosões ao mesmo tempo na agência, no município de Pimenteiras, no sul do estado. Juvenal ou Repoca Oferecimento R.A. Viagens Ônibus modernos e serviços de qualidade Conforto pra você, satisfação pra nós Xalão Frio Serviços de instalação e manutenção de split e refrigeração em geral Xalão Frio Revolucionando e fazendo o seu clima E Clínica Fisiolife O melhor da tecnologia médica E exames laboratoriais com preços acessíveis em Timon Fisiolife Mais saúde pra você Música Música Música